Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde aqui em Brasília. Vamos acompanhar agora o anúncio de novas medidas para monitorar passageiros vindos de países com ebola. Segundo, que nós estávamos estudando medidas localizadas que alguns países, como os Estados Unidos, estavam começando a adotar em aeroportos. Medidas racionais, que não criam transtorno para o aeroporto e que tem alguma efetividade, para a gente evitar dispersão de recursos, de atividades que podem estar sendo utilizadas de maneira mais efetiva. Nós sabemos que o Brasil tem um fluxo muito pequeno de pessoas vindas desses três países. E o Brasil não tem voo direto, nem voo com escala vindo desses países. Então, no caso dos Estados Unidos, ficou até mais fácil porque eles têm voo com direto e com escala. Então, o que eles estão fazendo é só para esses passageiros, ou seja, não tem nenhum transtorno, não tem nenhuma triagem generalizada, porque isso já se sabia que não era efetivo e foi publicado há duas semanas atrás, um estudo de uma revista muito prestigiosa, o The Lancet, comprovando isso. A chance de se alcançar uma pessoa em aeroportos que tem voo direto com escala é de 1 para 2.500. Já é considerado inefetivo nesse nível. No Brasil, em Guarulhos, para a gente ter uma ideia, com os dados que a gente tem de viagens internacionais esse ano, é de 1, a chegada de uma pessoa desses países para 40 mil passageiros. Ou seja, se é inefetiva a triagem generalizada com 1 para 2.500, com 1 para 40 mil, ela é absolutamente fora de cogitação. Então, nós analisamos tudo isso com cuidado e o que a gente está fazendo são praticamente duas medidas, que começaram hoje, às 5 horas da manhã, em Guarulhos. Por que Guarulhos? Porque Guarulhos responde por 78,4% da chegada de pessoas de Serra Leoa, da Guiné e da Libéria. Então, é o aeroporto brasileiro que sozinho responde por dois terços de todas as chegadas de pessoas dessas áreas. O que é que está sendo feito em Guarulhos? Não é triagem generalizada, por tudo isso que eu falei até agora. Nós estamos ou por auto-identificação ou por identificação no controle do passaporte, que todos fazem, identificando pessoas que estiveram nesses países nos últimos 21 dias, na Libéria, na Serra Leoa ou na Guiné, pelo passaporte ou pela autodeclaração. Essa pessoa é encaminhada, recebe uma informação, em primeiro lugar, dizendo que ela vai ser encaminhada para fazer uma entrevista e receber informações e ter a sua temperatura aferida, por um método não invasivo, como a gente chama, para poder respeitar o direito da pessoa. Isso faz parte do direito internacional, é aquela temperatura com a pistola, nem toca na pessoa, para evitar problema. Bom, o que é que isso faz? Essa pessoa, vindo da Guiné, da Serra Leoa e da Libéria, primeiro ela já passou pela triagem mais efetiva, que é a triagem na saída. Na saída, ela já passou, a gente tem aí de três a cinco pessoas que são recomendadas não viajar nesses países por conta da triagem, elas recebem depois uma passagem de graça para viajar depois. Bom, elas já passaram por essa triagem. Dependendo do lugar para onde eles vão, eles já passaram também por uma segunda triagem na conexão. E agora eles passam por uma terceira triagem aqui no Brasil. É uma entrevista que colhe dados de onde eles vieram, que dia eles saíram, para tentar caracterizar qualquer possibilidade, marcar bem os dias, o período, se teve contato com a pessoa doente de ebola, etc. Tira a temperatura, que já foi tirada na saída, eventualmente ele podia ter desenvolvido febre durante a viagem. Bom, tudo bem com a pessoa, o que é que ele faz? Ele recebe duas orientações que para gente, aí sim, são as coisas mais importantes que essa atividade está agregando. Primeiro, ele recebe uma informação de que o sistema de saúde brasileiro é de acesso gratuito. Nesses países onde eles vivem, não existe sistema universal como no Brasil. Então, muitos deles podem não ter certeza se no Brasil eles receberiam atendimento gratuito caso adoecesse. Então, eles estão recebendo a informação que está em português, espanhol, inglês e francês, dizendo que o sistema de saúde do Brasil é de acesso universal e gratuito e que se eles apresentarem, aí tem lá os sintomas da doença do vírus ebola, se eles apresentarem febre, seguido de diarreia, de vômito, sangramento, eles procurem imediatamente qualquer unidade de saúde porque eles receberão atendimento gratuito. Então, a gente acredita que isso é muito importante para evitar que a pessoa tivesse febre ou algum outro problema e ficasse em casa dois, três dias sem ter segurança de procurar o serviço de saúde. Segundo, nesse mesmo folder que ele recebe, tem também uma parte desse folder que é destinada à unidade de saúde que ele vai procurar, caso ele apresente algum problema. Nessa parte do folder, a equipe lá no aeroporto vai assinalar o dia em que ele chegou ao Brasil, o dia que ele saiu lá do país. Então, quando ele chegar na unidade de saúde, se não tiver ninguém na unidade que possa se comunicar rapidamente com ele em francês ou em inglês, ele já entrega o folder e a equipe de saúde imediatamente sabe que ele veio de um país afetado, tem o dia em que ele chegou ao Brasil para poder calcular se ele ainda está no período de incubação ou não, o que vai permitir que a equipe da unidade de pronto atendimento, a emergência do hospital, imediatamente saiba se se trata de um caso suspeito ou se a pessoa chegou há três meses, já extrapolou em muito o período de incubação, não há por que ter nenhum alarme. Então, a gente acredita que isso presta uma informação importante para o passageiro internacional, de maneira que ele possa procurar o serviço de saúde e, segundo, também facilita a comunicação dele com a unidade de saúde, fazendo com que a equipe que o atender tenha uma informação precisa de onde ele veio. Nós tivemos, só exemplificando porque isso é importante, a gente, nesses últimas semanas, de vez em quando aparece um caso em que a equipe de saúde fique em dúvida se é um caso suspeito ou não, muitas vezes por falta de comunicação. Confunde Líbano com Libéria ou confunde um outro país da África com Guiné. Então, nesse caso, a equipe da unidade, seja uma UPA, seja uma emergência, ela vai ter uma informação segura porque vai estar lá no folder, exatamente de onde ele veio, de onde ele, o dia que ele chegou, de maneira que o descarte ou a suspeita pode ser feito de maneira imediata, sem, vamos dizer assim, nem subestimar, nem gerar um alarme desnecessário. Bom, isso começou hoje em Guarulhos, nos dois terminais, o terminal 2 e o terminal 3, os terminais que recebem voos internacionais, não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de transtorno para o viajante, tem informação na chegada do controle do aeroporto, nas três línguas, nas quatro línguas, desculpem, informando, porque também pode ser um brasileiro que foi para lá, o profissional de saúde. Os profissionais de saúde é mais simples porque a gente sabe quem são, quando chegam já fazem um protocolo de monitoramento da temperatura, etc. Mas qualquer pessoa que chegar já vê a orientação e a pessoa encarregada do controle do passaporte, se é um passaporte da Guiné, de Serra Leoa ou da Libéria, já entrega para essa pessoa a informação de que ele vai fazer uma entrevista e essa pessoa é encaminhada ao posto da Anvisa. Isso, como eu falei, cobre já de imediato 78,4%, é pouca gente. Só relembrar, chegam por dia em Guarulhos 40 mil passageiros internacionais, 40 mil. Desses três países, o ano inteiro, do dia 1 de janeiro até agora, chegaram 529 pessoas. Começa hoje em Guarulhos, até o final do mês, 529 chegaram, desde o começo do ano até agora. Dá uma média, alguma coisa de 0,00% do total de passageiros internacionais chegando ao Brasil. Então, por isso que a gente toma essa medida, que é uma medida focalizada, para tentar buscar nesse pequeno grupo que chega ao Brasil, que eles recebam uma informação objetiva e específica. Até o final de novembro, a gente expande para o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, que responde por 16,3%. Aí a gente já chega a 94% do total de pessoas que chega desses três países. E depois o aeroporto internacional Pinto Martins de Fortaleza, que é responsável por 3%. O aeroporto aqui do Distrito Federal, 1,5%. Com isso a gente chega praticamente quase a 99% das pessoas que chegam. E depois nós vamos chegar também a todos os outros que tiveram algum registro de chegada dessas pessoas. Então, isso a gente acredita em síntese, concluindo que é uma medida que, sem criar nenhum transtorno, nem fazer nenhuma medida inefetiva em aeroportos, procura buscar esse pequeno grupo que chega, prestar uma informação valiosa para eles de que podem procurar a unidade de saúde ao primeiro sintoma, que não precisa pagar pelo atendimento médico no Brasil. E, ao mesmo tempo, dar também uma forma rápida e precisa e objetiva de comunicação dele com a equipe que o vai atender, de maneira a evitar as dúvidas que poderiam ocorrer pela dificuldade da língua, de entendimento de onde ele veio, quando ele chegou, informações que são muito importantes para a equipe. confirmar suspeita ou ver que a pessoa veio da África, mas não tem nenhuma, não é de região que tem a transmissão de ebola, não tem por que se enquadrar com o caso suspeita. São essas informações. Vou passar aqui para o ministro. A gente abre, tá? Eu acho que é importante reafirmar, mais uma vez, o baixíssimo risco de transmissão de ebola no nosso país. Eu acho que vocês têm acompanhado todo o esforço do governo brasileiro. Ontem nós tivemos, pela manhã, reunido com os secretários estaduais e com os secretários municipais de saúde, aprimorando um conjunto de medidas que nós estamos desenvolvendo exatamente para ter um trabalho cada vez mais articulado. E nós havíamos dito anteriormente que junto com a Polícia Federal, junto com as agências de transporte aéreo, nós vínhamos estudando medidas, mecanismos de aprimoramento da nossa capacidade, em primeiro lugar, de ter informações, de monitorar a entrada de pessoas no nosso país, oriundas desses três países afetados pela epidemia de ebola. Mas também, para nós, é muito mais importante, e essa foi a ênfase dada ontem no trabalho que nós tivemos com os secretários municipais e estaduais de saúde, exatamente sobre a informação a esses viajantes, para que eles tenham a garantia de que poderão procurar os nossos serviços de saúde, do sistema único de saúde, que são gratuitos. Isso é importante, nesses países o sistema não é de acesso gratuito, então as pessoas, por dificuldade, tanto econômica ou às vezes por temor de que possam ter qualquer tipo de represália, então é importantíssimo que nesse esforço, que todo o trabalho que é feito na chegada nos aeroportos com a participação da Anvisa, se tenha essa informação prestada de uma maneira clara. Então, além de aferir a temperatura corporal, de poder conseguir identificar as pessoas, essa abordagem que os profissionais da Anvisa farão a esses viajantes é fundamentalmente uma abordagem de informação, de como é que funciona o sistema de saúde no Brasil, claro, identificar este potencial período de incubação e isso será registrado nessa ficha que vai ficar de posse do viajante, para que ele possa chegar ao serviço de saúde e apresentar e não ter dificuldades. Como a gente, inclusive, identificou, os secretários municipais nos reportaram isso, quando essa pessoa não fala português e ninguém na unidade de saúde sabe falar, principalmente francês, ou muitas vezes o próprio inglês. Então, isso cria uma... nós estamos tentando desenvolver uma abordagem que facilita, estimula que qualquer pessoa oriunda desses países que venha a ter qualquer um dos sintomas dentro do período de incubação, possa procurar o serviço de saúde e já chegar com uma ficha de informação que automaticamente reporta ao profissional de saúde que ela vem daquela localidade, se está dentro do período de incubação, ele vai dizer assim, olha, teve os tais sintomas até a data de... quer dizer, já identificando qual seria o potencial período de incubação. Eu acho que é só importante destacar também, né, isso que o doutor Jarbas já colocou. Nós tivemos, de janeiro até agora, entrando no nosso país, 529 pessoas oriundas dos três países. É um número muito pequeno. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, nós tivemos 315 pessoas. Nós não temos voos direto, não temos voos com escala. Então, muito provavelmente, eles já passaram por duas linhas de bloqueio, né, de identificação. E a nossa terceira reforça, orienta, informa e nos dá mais capacidade de poder trabalhar de uma forma articulada, prestando essa informação necessária. Até o final do mês, nós pretendemos que em todos os aeroportos, são poucos aqueles que têm, de alguma maneira, registro de entrada de pessoas oriundas da Guiné, da Liberia e de Serra Leoa. E acho que uma outra informação muito importante, porque a gente, inclusive, em outras ocasiões, nós fomos questionados por vocês, nós identificamos qual a quantidade de pessoas que também entraram no Brasil por via terrestre, pelas nossas fronteiras secas oriundas desses três países. Tá certo? Foram exatamente duas pessoas esse ano inteiro. Tá certo? Uma pelo Acre e uma pelo Amazonas. Então, isso mostra pra gente aquilo que a gente vem afirmando o tempo inteiro. Nós não somos, o Brasil não é, uma rota, né, de trânsito muito frequente com esses países, diferente de outros países do mundo. O Jarba disse aqui, só o aeroporto de Cumbicas, 40 mil pessoas por dia. Nós estamos falando de 529 no ano, 315 por Guarulhos e, portanto, são medidas que procuram não tumultuar a vida, não trazer pânico, né, porque não faz sentido, mas a gente poder fazer uma orientação clara, segura, uma identificação e, mais do que isso, aportar informação para que esse viajante, no Brasil, durante um potencial período de incubação, caso apresente sintoma, ele possa chegar a um serviço de saúde e ser acolhido com um instrumento que facilita a notificação e o desencadeamento do conjunto de ações previstas no protocolo, tá certo, de forma mais segura. Nós, naturalmente, não podemos continuar, né, tendo confusão, como o Jarba disse aqui, entre o Líbano e a Libéria, né. Mas se as pessoas não falam bem o português, chegam com dificuldade, tem alguma dificuldade de comunicação, nós entendemos que o nosso papel é facilitar essa capacidade de diálogo para as equipes de saúde, para as próprias pessoas, mas elas precisam ter a segurança de que poderão procurar o serviço de saúde, a UPA, o serviço de saúde mais próximo no Brasil e que serão acolhidas, porque essa é a estratégia fundamental para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Então, era isso que a gente queria comunicar a vocês, porque, como a gente tinha dito que a gente faria alguns aperfeiçoamentos e nós estamos fazendo, fundamentalmente, trabalhando de uma maneira mais qualificada a informação sobre os viajantes oriundos desses três países. Fala, Joana. Ministro, só queria mais informações sobre essa entrevista, o que será perguntado exatamente, se teve contato com pacientes, doentes e saber que, tudo bem, se o passaporte da pessoa é desses países, mas também vai se procurar no carimbos, no passaporte, se essas pessoas passaram por esse país ou a gente está falando, realmente, de pessoas que são nacionais desses países? Olha, existe uma... O Jarbas fez, inclusive, uma menção importante, porque esclarece bem. Existe uma dimensão que é de autodeclaração. Quando as pessoas estão entrando, passando pela barreira de... vão mostrar o seu passaporte, tem um conjunto de informações que já orientam. Então, se a pessoa é um brasileiro, ou é um argentino, que teve nesses três países e diz, só eu estou vindo da Libéria. Lembra que nós não temos voo. Então, nós não temos condições, a malha de conexões que podem ser feitas para se chegar ao Brasil, oriundo a desses três países, é a mais diversificada possível. Seja para a África, para os Estados Unidos, para a Europa e depois entrando no país. Porque, como não tem conexão, então nós não podemos saber, por exemplo, em Guarulhos, Guarulhos dos 40 mil, quem veio, a não ser se ele é original desses três países, ou se ele declara, olha, eu vim, eu estive lá. Então, eles serão identificados, levados para o posto da Anvisa. No posto da Anvisa é feita uma entrevista, que identifica um conjunto de dados. É feito, novamente, o reforço das orientações em relação às doenças. Muito provavelmente, essas pessoas já tiveram alguma abordagem quando saíram desses três países, no lugar onde eles fizeram conexão ou pegaram outro voo para fazer a sua malha viária. Então, recebe as informações, é feita a aferição da temperatura corporal e é entregue para ele esse conjunto de informações, quer dizer, essa informação em quatro línguas, com o que é importante, a data. Porque é a data que vai nos ajudar a definir. E se vocês lembram daquele caso suspeito que depois foi descartado de Cascavel, ele estava do vigésimo para o vigésimo primeiro dia. Se ele chega com 29 dias, está descartado, não é ebola, é uma outra doença febril, vai se investigar uma outra coisa. Se é uma pessoa que passou por lá e tem sintomas, então aí a gente vai ter uma maior capacidade de identificação, tá? Ministro, Letícia está aqui, de Oliveira, da Globo News. Ministro, algumas dúvidas. Os senhores falaram aqui de Galeão, Brasília e Fortaleza, aqui no Release fala também de Salvador e Viracopos. E Viracopos. Isso. Ele fecha praticamente 100%. Isso até novembro? Isso. Até o fim de novembro. O senhor também falou sobre, agora me fugiu a pergunta, eu vou para a outra. O porquê dessa notícia agora de se medir a temperatura, de se adotar essas novas medidas? Eu sei que os senhores já estavam se reunindo, mas foi principalmente em função desse caso que o senhor citou lá em Foz do Iguaçu, que teve a confusão toda? Não, não foi por causa deste caso especificamente. É porque a gente vinha discutindo mecanismos de aprimoramento. Então, a gente quando fez aquela última coletiva sobre ebola, vocês até a gente falou, hoje à tarde nós temos uma reunião que nós estamos reunindo todos os setores. Então, nós identificamos, porque quando a informação vai se qualificando, a gente vê, por exemplo, o número é muito pequeno mesmo de pessoas que entram no país. Então, assim, a gente descarta qualquer medida de triagem ou de controle que vá tumultuar e que não vai ajudar em absolutamente nada. Esse estudo do The Lancet, por exemplo, nos ajuda a deixar muito claro como é baixíssimo o risco de transmissão por essa modalidade de entrada e de contato. Então, observamos também quais são as medidas que a OMS tem trabalhado e chegamos à conclusão de que era possível fazer a identificação exatamente para melhorar a qualidade da informação. Nós tivemos, não chega nem a ser a notificação de casos, mas casos que são analisados de pessoas que vêm oriundas dos mais diferentes países. Não faz sentido. Então, apesar de toda a informação técnica, apesar de toda a participação da imprensa colocando claramente os três países da África Ocidental, ainda assim, em determinados momentos se cria uma certa confusão. Como o número de pessoas é muito pequeno, nós tivemos 529 este ano. Até o final do ano vão ter um volume pequeno de pessoas chegando ao país desse país. Então, nós identificamos que nós poderíamos trabalhar com maior acurácia, ou seja, com olhar mais fino, mais fidedino para poder trabalhar esse tema de informação. Tanto que a nossa preocupação não é nem tanto do controle do monitoramento, porque muito provavelmente, eu quero insistir nisso, essas pessoas já passaram por uma primeira linha de avaliação de bloqueio no aeroporto dos três países, depois no lugar onde ele pousou para poder fazer essa malha aérea viária e agora com a gente. Então, a ideia é qualificar mesmo, aperfeiçoar essa estratégia. Esses 529 até ontem ou até hoje? Até o dia 25 de outubro. Uma semana atrás. Uma semana. E, última pergunta que eu lembrei, o senhor falou da questão aérea, que é um volume baixo, o senhor falou também da questão terrestre, baixíssimo, dois casos apenas. E com relação a portos, trajeto por mar, existe algum levantamento, algum tipo de cuidado que vai se adotar? Também. A gente tem... Você está com cuidado de se faça aí? Não, né? A gente passa para vocês depois, mas assim, no caso, nós não temos navios com tripulação, com, desculpa, com turistas ou com pessoas que venham, a não ser a própria tripulação de navios cargueiros, que não necessariamente, apesar de serem de bandeiras desses três países, aportaram, atracaram nos portos desses países, porque os navios também, muitas vezes, ele tem bandeira, mas ele está fazendo outros trajetos. Então, nós temos monitorado, a Anvisa tem trabalhado em todas as identificações, mas nós temos um volume, uma previsão de muito poucos navios oriundos desses três países até o final desse ano. Então, nós trabalhávamos com a informação preliminar, que varia um pouco, isso é plano de carga, pode variar, pode chegar, mas alguma coisa em torno de cinco navios vindos de bandeiras que não necessariamente viriam desses países ao longo desse período. E sempre desencadeando as mesmas medidas, ou seja, a comunicação do comandante que faz a notificação se tem alguma intercorrência a bordo ou não, se tiver alguma intercorrência, a Anvisa assume a responsabilidade inicial, quer dizer, faz todo o protocolo que está hoje desencadeado não só com a Anvisa, mas também com a Capitania dos Portos e outros setores que são responsáveis pelo controle marítimo. Então, final do ano, final do ano, é muito pouco mesmo também. Desde o início do ano? Não, não, isso era desde a semana, há 15 dias atrás. Mas pode mudar, porque isso não é uma informação que não seja variável de acordo com o registro das agências de navegação, mas o que a gente tem para eliminar. Então, os navios que nós tivemos, que vieram nesse período, foram acho que dois, não é isso? Dois, desde que começou a epidemia de ebola, que vieram desses países. Nós não tivemos nenhuma dificuldade de conseguir fazer toda a informação, todo o acompanhamento para ter segurança em relação ao desembarque da tripulação e assim por diante. Podia agregar uma coisa? O saldo de navio é considerado de, vamos dizer assim, baixíssimo, baixíssimo risco, porque a grande maioria dos casos de ebola apresenta sintomas antes dos 8, dos 10 dias, já está quase 99,9% dos casos. A mediana está entre 5 e 6 dias. Então, geralmente, a viagem de navio, ela é, toma mais tempo do que isso. E tem um protocolo, o comandante tem que fazer um, como se fosse um atestado, né, de que todas as bordas estão saudáveis para poder adentrar no porto. De toda maneira, como o ministro falou, tem esse protocolo, a gente está trabalhando em conjunto, o Ministério da Saúde, a Anvisa, a Secretaria Especial de Portos, né, no sentido de estar revisando todos os protocolos, os navios que chegam, mas não se considera, vamos dizer assim, navio como sendo uma possibilidade por causa disso. Isso. Está ok? Oi, desculpa. A Austrália, ela passou a negar isso. Na terça-feira, para ver que vem esses três países da Ocidental. A medida é bem contrária, né, em relação ao que o Brasil está tomando. O senhor acha que a medida da Austrália, ela é radical demais, porque o Brasil está tomando uma via diferente desse país? Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma recomendação por parte da Organização Mundial de Saúde, da Organização das Nações Unidas, e a medida que nós não adotaremos. Quem hoje compreende já o mecanismo de transmissão da doença, o risco extremamente baixo de transmissão, e a capacidade que se tem de diagnosticar e interromper a cadeia de transmissão, não pode concordar com uma medida dessa natureza. Ok? Ok? Então, ministro, eu só queria te clarecer mais uma vez, em relação às fronteiras, existe uma orientação específica para os estados de Brasileira, para o Brasil, 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 baixíssimo índice, duas pessoas, apenas um, por nós, orientação específica para os estados? Não, só para esclarecer, sim, existe, porque em qualquer lugar, mesmo sendo baixíssimo a possibilidade... Baixíssimo existe, né? Baixíssimo quer dizer que pode, eventualmente, ou muito raramente, acontecer. Então, tem um protocolo feito, nós visitamos, inclusive, as fronteiras que recebem, vamos dizer assim, mais pessoas vindas da África, mas não são desses países, a maioria dos africanos que chegam são de outros países que não têm transmissão do ebola. Visitamos até para esclarecer, mas tem todo um protocolo, por exemplo, na fronteira, tanto do Acre, que é por onde tem o protocolo, tem que avisar, se tiver qualquer pessoa que preenche o sintoma, faz como no aeroporto ou no porto. Coloca isolamento, aí já tem, nesses locais, vestimenta para fazer transporte seguro, por parte do SAMU, para a unidade de saúde, fazer a remoção. Então, essa é a orientação, mesmo sendo baixíssima, muito mais baixa ainda do que baixíssima, mas também para esses locais já tem. Nós, inclusive, tivemos uma reunião virtual com todos os estados que têm fronteira terrestre na semana passada, exatamente para estarmos revisando esse protocolo e fazendo a informação adequada para os profissionais que trabalham na fronteira. O Brasil tem uma vantagem, só reforçando essa mensagem que o ministro fala. Nós, nenhuma pessoa no Brasil precisa se esconder e tentar entrar como imigrante ilegal. Todos eles entram com visto, todos eles entram e procuram a Polícia Federal para fazer o pedido de visto de refugiado, depois procuram o Ministério do Trabalho, o posto do Ministério do Trabalho para tirar a carteira de trabalho, ou seja, nós temos várias oportunidades de perceber se algum deles apresenta alguma doença. Se a maioria das vezes é malária, ou pode ser uma diarreia, qualquer pessoa está sujeita a essa doença. Então, essa política do Brasil é exatamente, eu acho que favorável, além de acolhê-los adequadamente, possibilita um contato aberto, transparente e possível de identificar rapidamente se algum deles estiver com algum problema de saúde. Em ocasiões anteriores, o Ministério havia dito que a medição da temperatura era uma medida ineficaz. Por que houve essa mudança agora e vai passar a medir a temperatura? É ineficaz fazer escane de temperatura. Nós continuamos considerando ineficaz. Para isso, a gente tem estudos, aquele escane de temperatura que todos os passageiros passam. Isso nós não estamos fazendo, nem vamos fazer. O que a gente está fazendo, de novo, é a pessoa que se autodeclara. Olha, eu sou brasileiro, mas sou missionário, estive na Guiné, vi aí o aviso em vocês, estou me identificando, tá bem? Então, você vai lá para a entrevista, a pessoa entrevistada, ou a identificação pelo passaporte. Essas pessoas, que é uma percentagem pequeníssima, a chance é um, a cada 40 mil passageiros internacionais que chega, entre brasileiros e estrangeiros, de passar por essa avaliação. Então, nesse caso, nós estamos, vamos dizer assim, focalizando para esse pequeno grupo que pode realmente vir de lá. Escane de temperatura para todo mundo, não só nós, o mundo inteiro considera que isso é ineficaz, com base na experiência que o mundo teve com a síndrome respiratória aguda grave, a Sars, em 2003, e com base também na pandemia de 2009. Por isso, a OMS não recomenda, nós não concordamos, além da OMS não recomendar, nós também achamos que é ineficaz, seria um desperdício de recurso, equipe, gente que pode estar fazendo algo mais efetivo, como, por exemplo, essa entrevista. Ao invés de estarem olhando os 40 mil, eles já vão estar olhando aquele que realmente precisa receber a informação. Então, eu insisto, o mais importante que a medição da temperatura é, de fato, a informação. Ter a capacidade de conversar com a pessoa, explicar como é que funciona o sistema de saúde do Brasil e orientar, que se ele tiver qualquer problema, ele pode procurar e levar aquele materialzinho que vai nos ajudar a identificar e trabalhar. Acho que a estratégia nossa é muito menos de controle e muito mais voltada à qualificação dessa informação, dessa orientação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.